Violino Eagle, modelo VK644, do nosso amigo cliente Rafael de Ipatinga, Minas Gerais. Foi feito uma higienização com polimento técnico, ajustado um novo kit em ébano, microfixo personalizado AWF, rabicho em kebler, testana em osso, nova alma, novo cavalete e novas cordas alfaiui. E se você ficou interessado em nossos ajustes, faça como o nosso cliente amigo Rafael de Ipatinga, Minas Gerais. Vende ajuste AWF. Ofereço a você todo o suporte de logística de forma econômica e segura para todo o Brasil. Ateliê William Fernando já comprova negociações em todos os estados brasileiros. E com certeza o próximo pode ser você. Vende ajuste AWF. Vende ajuste AWF. Vende ajuste AWF. Vende ajuste AWF. Ao nosso irmão amigo Rafael de Ipatinga, Minas Gerais. Deus abençoe pela preferência do ajuste. E se você ficou interessado em nossos ajustes, faça como ele. Vende ajuste AWF. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe seu like. Compartilhe essa ideia com seus amigos violinistas. E até o próximo vídeo.